Bom dia! Gente, hoje é meu aniversário e eu tô aqui em Ilhabela, comemorando com os meus migos. E eu vou fazer um tourzinho aqui pelo meu hotel, porque vocês não estão entendendo o nível de ostentação do negócio. Vocês vão chorar. Prepare-se! Olha só, essa aqui é a portinha do nosso quarto. Porta para a felicidade. Paraíso. Olha que lugar maravilhoso! Essa cama aqui me proporcionou as melhores horas de sono de toda a minha vida. E olha que lugar lindo! Eu tô muito apaixonada por essa decoração. Acho que é o hotel mais bonito que eu já fui na vida. É esse. Muito, muito lindo. Olha esse papel de parede, na muralzinha. Aqui tem essa cômoda, com vários lanchinhos que eles colocam. Tem o cardápio do hotel aqui. Olha só o nome. T.W. Guaimbê. Melhor hotel da vida. Aqui tem... Ai, caceta, meu sonzinho. Filmes da InnoStacks. Aqui tem um frigo bar. Com cervejinhas. Águas, água de coco. Aqui em cima tem meu bolo de aniversário da Bake A Wish, que é meu maravilhoso de chocolate. Aí aqui tem brownies em formato de coração, que eles mandaram também, muito fofos. Sério, o melhor bolo de chocolate da vida é da Bake A Wish. Aqui tem um espelho de corpo inteiro que eu sempre sonhei em ter no meu quarto. Eu estou em love. E olha, esse meu biquíni sensacional aqui é da Hype Beachwear. Maravilhoso. Eu vou mostrar aqui o selinho pra vocês entrarem no site. Tem muito biquíni lindo lá. Ó, o site deles é esse aqui. Hype Beachwear. Aqui estão todos os meus biquínis nessa cestinha. Aí aqui nesse armarinho estão todas as minhas roupas. Eu trouxe bastante coisa pra gente poder fazer foto aqui. Mas pode fechar pra não ficar mostrando a zona. Aqui tem essa caminha, mala do mozão. Uma boia que eu comprei pra gente fazer foto. Aqui tem essa bolsa super fofa que eu trouxe, que é da Madu. E é uma marca que é toda ecológica. Então esse couro aqui é de mentirinha, mas tem um toque super de verdade, assim. Então é muito legal. Olha só, até os tapetes são bonitos. O chão é lindo. Queria ter um chão desse no meu quarto, gente. Aqui tem coisinhas do meu aniversário. Essa máscara da Pepa que meu namorado comprou pra mim. Tem guirlandas, tem colar de flor. Aqui tem essa suqueira que ele comprou de aniversário pra mim também. Que é de cactos. Aqui tem umas boias que eu trouxe. E o banheiro, opa, tem um bicho ali. Ninguém gosta de bicho, meu Deus. Ele é muito sinistro, ele é verde. Aqui fica o banheiro, que é 100% ostentação. Porque ele tem duas pias no balcão. Acho que isso aqui é o sonho de qualquer mulher, né? Meu Deus do céu. Aqui tem o box com esses chuveiros maravilhosos. Maravilha, aqui meus produtinhos de banho. Ali os produtinhos do rosão. Aqui tem roupões. É... Um castil de sal fofo. Um espelho gigantesco pra gente se amar. Aqui nesses copinhos eu coloquei meus pincéis de maquiagem. Daí aqui tem os produtinhos do hotel. Tem shampoo, hidratante, condicionador, sabonete. Aqui embaixo tem umas coisinhas também. Eu coloquei nessa cestinha todos os meus produtinhos. Que eu já mostrei no outro vídeo. E... O que mais que tem aqui? E é só. E é isso, gente. Esse é o quarto mais maravilhoso da minha vida. E agora a gente vai dar mais um rolezinho aqui. Pelo hotel. Olha só, saindo do quarto. A gente já tem essa vista maravilhosa. Olha ali, ali. É o mar. Veja bem. Aqui tem essa salinha super bonitinha. Pra você tirar um relax. Olha só, parece... Parece, sei lá, que eu tô dentro de uma revista de decoração. Maravilhoso esse lugar. Maravilhoso. Parabéns pra quem decorou isso aqui. Olha só. Bora. Tem mais safazinhos. Ali fica o quarto da Jordana. Ali estão os manos. Trabalhando. Uma piscina de fundo infinito, né? Porque a gente não é obrigado a nada nessa vida. Aqui em cima... Tem... Bangalôs. Pra gente... Sei lá. Pensar na nossa vida triste, né? Tem puffs. E bangalôzinhos. Olha ali a nossa linda piscina. De fundo infinito. A gente vai fazer muitas fotos maras pra vocês morrerem de inveja da gente. Aqui tem umas espreguiçadeiras também. E ali já é a praia, mano. Pra ir na areia, ó. Pra ir na areia brothers. Ali é a Gabriela. Jordana sempre fazendo amizade com os cachorros da praia. Olha só aqui fora que lindo. Tem uma saulinha. Aí aqui tem um banheirinho. Maravilhoso! É daqui direto pra depressão depois, né? Quando voltar pra cidade. Pelo amor de Deus. E bom, gente, é isso. Agora eu vou tomar um sol aqui, porque eu também mereço. Então, em breve voltaremos com mais transmissão ao vivo. Jordana vai ensinar agora como ser Mahamudra. Ó! Caraca, moleque! Como faz isso? Yoga. Boa tarde a todos! Estou aqui, diretamente da piscina. Tomando minha breja. Urtindo a minha vibe, porque, né? Eu mereço também, eu sou filha de Deus. São umas 4 horas da tarde agora. Eu já vou tomar banho pra gente poder jantar. Que a gente vai jantar cedo. Porque mais tarde tem festinha! Uhul! Eu quero ir na piscina e fazer isso. Nossa, eu também. Quero tirar uma foto ali deitada no... No fundo infinito, sabe? Sim. Aquela bem clássica de piranha. Pra pegar um de shampoo, né? Gente, eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Vamos, vamos fazer tudo no seu quarto. Olha... Não, olha a passagem pro meu quarto. É muito eu, né? Que gracinha! Nossa, a favela chegou! A favela chegou aqui em Ilhabela. Meu quarto tá tão arrumadinho que você nem sabe, querida. Olha o banheiro. Nosso banheiro tem duas pias, porque a gente é mais rico. Na moral, isso aqui é tudo que eu sonhei pra minha vida. Olha esse hotel. Olha o que eu tenho nas minhas mãos. Bolo da Bake A Wish. Melhor confeitaria de fucking São Paulo. É muito gostoso. Olha, isso aqui, eu sei que você ainda não comeu, mas você vai descobrir que esse bolo é o maior tesão que você pode sentir em toda a sua vida. Obrigada. Pijijão, pijijão, pijijão. Eu quero acordar de manhã. Deu pra cá. A jorbeira matando borrachudo. Pudas putas! É bom que você... Gente, olha esse pôr do sol, maluco. Tô cansada, gente. Tadinha. Esqueceu de tomar o remédio. Olha só quem tá pronta primeiro. Eu. Eu já tô pronta, que lindinha. Mas quem veio buscar vocês aqui? O quê? Todo mundo sempre me zoa, fala que eu sou atrasada. Sou a primeira que tá pronta pro jantar. Olha só que gracinha, nosso jantar. Abemos saladinha. Abemos feijão. Batatinha. Trofa. O que é isso? Rose. O que é aquilo ali? É peixo! Peixo! Peixinho! Que delícia! Quero comer! Oi! Quero comer! Oi! 고... Que delícia! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ô, o que é? O que é isso? Há! É? Bom dia Últimos momentos de paraíso Estou já me preparando Para me enforcar quando chegar em casa Para não ter mais essa vista E o café da manhã que comeremos Agora, opa Café da manhã dos brothers E aqui tem Um cardápio extra Que pode pedir Tapioca, pomelete, ovos com bacon Sucos de estil Várias coisas maras Olha a mesinha de café da manhã Que linda, lindos Tortinha Bola de cenoura Queijo Iogurte Tem melzinho, nutella Várias geleias Várias frotinhas Os frios ali atrás E aqui o lugar de café da manhã É muito lindo Olha só a vista lá fora Até os prendedorzinhos de guardanapo são bonitos, gente Mais um dia difícil por aqui Bom dia a todos Só uma coisa Imagina na copa Que figura, pai Muito felada Hã? Muito felada Você tá felada? Você acha isso bonito? Maravilhoso Eu achei horrível ter marca de pequeno Quem é esse bebê aqui? É meu novo mascote Que lindo E você, miga? Tá de boinha? 100% mais? Ela tá triste, tá deprimente O que restou do meu bolo maravilhoso De brigadeiro Da Baked Wish Eu não posso fumar no campo O que você tá fazendo? Estamos indo embora pra São Paulo A tristeza bateu no meu coração O que você tem a dizer sobre isso? É sempre uma dor Mas já tô meio entediada Quero ser bonita Você quer chacho, né? Quero E os homens, como é que estão? E aí, irmãozão? Quero E é isso, meu povo Acabei de chegar em casa Tô 120% deprimida Olha só como tá meu quarto Esse é o quarto da pessoa Que acaba de voltar de viagem E não sabe desfazer malos E bom, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Da nossa viagem De conhecer esse hotel maravilhoso Eu não filmei muito lá Porque a gente não fez absolutamente nada A gente só ficou comendo, bebendo E aproveitando a praia Tirando foto Então não teve muito o que filmar Mas é isso aí Se vocês curtiram esse vídeo Dá um like Que não esquece de assinar o canal Pra vocês não perderem os próximos vídeos E agora eu vou encerrar aqui Porque essa minha cara de defunto Sem maquiagem tá osso Beijo pra vocês Tchau E agora eu vou encerrar aqui E agora eu vou encerrar aqui